Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou estar fazendo aqui sushi. Aí aqui tem o arroz. Aí aqui eu fiz um patê de pescadinha. Aí eu coloquei cenoura e maionese. E temperei, né? Aí aqui tem a cenoura. Aí eu dei uma pré-cozida nela, pra ela não ficar tão dura. E pepino. Aí eu tirei a casca e aquela semente mais bruta de dentro, né? Que aí tem o mosquito ficou. Mas eu tirei só aquelas maiores. Aí aqui tem a alga. E aqui a água pra poder molhar a mão, pra poder tá pegando o arroz. Que ele gruda tudo. E ali tem a Manu se aventurando. Eu não resisti, tinha que mostrar ela. Aí vai ter a minha câmera man aqui, pra ajudar a tia. Aí talvez, gente, ó. Eu vou começar o vídeo aqui fora. Aí talvez a gente vai ter que correr pra dentro. Porque tá formando pra chuva. De novo. De novo. Já tá uma semana aqui. Com esses temporais. Aí qualquer coisa, a gente vai correr pra dentro de casa lá, pra ela terminar, ó. Ignorem a minha voz também. Né? Porque... Eu tô gripada. E fica ruim pra falar. E se eu ficar meia calada no vídeo, é por conta disso. Então vamos lá. É lembrando que eu não sou nenhuma sushi man, ou sushi woman, né? Que fala que eu não tenho... Como se diz? Prática pra fazer. Eu aprendi com a minha irmã. E como eu fiz poucas vezes, não foi o suficiente assim pra ficar profissa, né? Mas é do jeito que a gente come aqui. Aí também os ingredientes vai do gosto de cada um, né? Tem gente que põe atum, coloca... O mão... Né? Vai de cada um. Aí aqui é o que a gente tem aqui em casa. Aí agora a Gabi vai filmar aqui pra mim. Então, gente, vamos começar. Ó, a alga... Vocês deixam a parte brilhante pra baixo. Peraí que eu tô com dificuldade aqui. Pra baixo, tá bom? Tem gente que coloca a luva, né? Tudo... Bonitinho, mas... A luva que eu tenho, ela é muito grossa. Aí fica ruim pra poder fazer. Manu tá querendo um pouquinho... Olha aí que meu pai tá fechando os pintinhos. Aqui vai molhar. Aí no vídeo eu não falei que nem que eu tô ensinando nem nada, né? Porque... Não tô ensinando, eu tô fazendo. É pra quem vai fazer no... Do prático aí, né? Quem não tem experiência igual eu e for querer fazer, vai ver que não tem segredo. Pronto. Aí colocou o arroz. Aí aqui eu vou fazer de dois tipos, né? Esse eu vou colocar só a cenoura e o pepino. Só assim. Esse aqui. Aí pra enrolar também tem uma certa dificuldade. Mas o importante é ficar bom. Aí aqui no final, vocês passam um pouquinho de água pra ele poder colar a folha. Aí depois vocês vêm com essa esteirinha. Essa esteira aqui também não é apropriada, né? É um soupleste. Aí, tá vendo? Aí agora eu vou fazer o do patinho. Aí vocês vão reservando ele no cantinho aí. E é isso, gente. Eu tenho muito segredo. Aí vocês têm que ter cuidado na hora de tirar porque ela quebra muito fácil. Aí agora é a mesma coisa. Eu pego o arroz. Você gosta de suxiga, amigo? Óbvio. Acho que o tempo tá passando, né, mãe? Tá passando quase um instante. Sério? É que eu pensei que tava melhorando da dona carregada ali. Qualquer coisa, gente, vai ter que correr pra dentro. Ainda bem que tem mesa lá dentro. Eu tentei fazer um temaki esses dias. Ele ficou bom e tudo, mas a aparência não ficou muito boa, não? Ele ficou um temaki meio... desmanchando. Eu não tenho muita prática, não, com essas coisas. Ó, agora é esse aqui. A gente vem com o patezinho, ó. Joga aqui no meio. Se quiser colocar repolho também, que é muito bom. Tomate. Aí é só aqui assim e fecha. E se quiser colocar também o... esqueci o nome. o pepino e a cenoura, aí pode também, tudo junto. Ele vai ficar mais grosso, né, mais... mais cheinho, né? Mas aí vai do gosto do frio. Aí vocês dão um erro aqui na instalação. Aí vocês dão uma batidinha com o dedo molhado. Eu tinha esquecido de molhar. que às vezes o arroz fica caído pra fora. E aí... mais um. Aí eu vou terminar aqui de... O mosquito não dá prégua. Vou terminar aqui de preparar. Aí na hora que for a parte aqui de cortar ele, aí a gente volta. Bom, gente, já terminei aqui de enrolar o sushi. Aí eu fiz dois tipos, né, que eu tava falando, que era ser de pepino e cenoura e o outro de patê. Aí esses aqui de trás é de um sabor. E esses aqui é os do patê. Ah, mas esses mosquitos não dá prégua. E aqui eu fiz dois grandão. Tá bem grande. Quer ver, ó? Não é que pega ele aqui? Aí eu viro e cair todo o recheio. Minha Gabi aqui gorando pra cair todo o recheio. Aí fiz dois grandão e o outro do tamanho normal. Aí agora a Gabi vai filmar aqui pra poder me ajudar. E aqui, gente, ó, tem gente que fica molhando a faca e secando assim pra poder passar, né? Eu não gosto de fazer isso. Aí eu dou uma olhadinha no guardanapo, no guardanapo de papel ou de pano mesmo, também serve. E aí eu fico passando a faca. Eu faço, aí eu venho e passo a faca assim pra poder limpar pra continuar cortando. deixar os grandes pra cortar. Por último. Aí aqui eu sempre tiro a primeira parte porque ela sempre tá mais assim, faltando, né? tá mais fina. Aí eu venho aqui e tiro. Mas eu não jogo fora, não. Eu vou deixando ela no cantinho que você colocar na vasilhinha. e daí eu vou cortando o restante. Nem muito grosso, nem muito fino. Aí ele é do gosto de vocês. Lembrando que eu não tenho experiência nenhuma. Que é tudo aprendendo em casa. É isso aí, ó. Não tem segredo. Aí corto. E aí eu vou cortar tudo aqui e pôr na bacia. Aí eu mostro pra vocês. Bom, gente. Eu terminei aqui. Vou cortar. Agora é só terminar de guardar e esperar a hora da janta. Esse é o grandão que eu tinha feito. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe seu like, compartilha. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Comenta aí se vocês gostaram da receita. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.